Espere, não vá! Joga o braço aí, cima, joga o braço aí, cima! Carro do Natal! Esse coração é de você! Espere, meu amor! Sim! Não deixe quem te ama aqui, quero ouvir! Não deixe quem te ama aqui, quero ouvir! Eu tenho tanto pra falar, eu tenho uma explicação Você precisa acreditar, cadê o gritinho das minhas mulheres? Não adianta me pedir, eu não aceito uma traição Eu não aceito não, eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela, e por uma mulher mais nova Coloca pra gente, vai! Espere, não vá! Namora do amor, me deixa falar, quero adeus esse amor Eu preciso de fé, não vai quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Cadê o gritinho dos meus carregados? Mãozinha em cima, mãozinha em cima, na palma do amor Quem, quem? Marçou músico do canuca, cadera o joão Cavaleiros de forró, califo secar! Não adianta me pedir, não adianta me pedir, eu não aceito Natal Uma traição Eu não aceito não Eu vi você beijando ela, e por uma mulher mais nova Até presente você deu pra ela, e por uma mulher mais nova Me, quem? Tá lindo! Adeus, eu já vou! Eu preciso te dizer que ela, quero ouvir Cadê o gritinho das minhas carregadas? Espere, não vá! Agora acabou! Me deixa falar Adeus, eu já vou! Eu preciso te dizer que ela, não é quem você pensa não Que pena já pode ouvir, já vai saindo do avião Vem, vem, Adeus!